Poxa, por que toda essa pressa, velho? Vai truplicar e vai quebrar as pernas, mano? O que você tá fazendo? Né, não vou truplicar e cair em cima de outra coisa, não. Eu só vou vender a colheitadeira, pô. Não, vai. Peraí. Vender colheitadeira? Por que você vai vender essa New Holland aí, mano? Ah, mano, como nós temos um saudinho bom aí e temos margem de empléstimo bem alta, acho que vou comprar uma colheitadeira um pouco maior, cara. Porque agora nós aumentemos nossos hectares de plantio, né, cara? Então a colheita também aumenta, mano. Pra você ver, velho. O cara ganha dinheiro já, ó. Tá aí, ó. Comprou uma colheitadeira nova, né? Bonito. Ah, viu? Ela ajudou muito, nós, cara. Ajudou muito no começo aí até agora. Só que assim, mano. Vale mais a pena a gente tá vendendo a colheitadeira um pouco maior, com a plataforma um pouco maior. Porque, né, pra render mais a colheita, isso você sabe, né? Quanto mais renda a colheita e plantio, mais lucro você tem, pois mais rápido você colhe e planta. Entendeu? Mas e o que você tem em mente aí pra colocar aí? Que máquina você tá pensando em colocar aí? Uma máquina bem parruda, cara. E barata, na verdade. Tipo, uma máquina de médio porte, cara, eu tava pensando. Eu vou vender aqui, galera, ó, porque aqui a gente ganha dinheiro. Vale a dica aí pra quem joga farm. Se você quer vender teus maquinários, tipo, você tá jogando sério, do zero, sem money shit, sem nada. Cara, faz isso, velho. Vai por mim. Vem aqui na lojinha, aqui nessa areazinha da loja e vende por aqui que você vai ganhar bem mais do que você ganha aí vendendo direto pelo ícone da loja, pelo pena. Só que assim, você tem que parar com a colheitadeira aqui em cima, ó, tem essas de marcação aqui, tipo, amarelinho com... Parece o canal Inutilismo, tá ligado? Igual, mesma cor. Aí você deixa ali, chega aqui em cima e vende, mano. Aí, Fabinho, faz o seguinte. Ó, vamos ver aqui, ó. Pra vender, eu vou até mostrar pra galera, pra vender direto aqui pela garagem... Dá permissão depois pra mim vender a barra de corte? É só pra eu mostrar pra galera como é que faz? Sim, sim, eu já vou te dar permissão. Tá. Ó, Fabinho, a gente vender pelo ícone, pelo P, a gente ia ganhar 15.105 na plataforma. A gente vindo vender aqui, a gente vai ganhar 18.126. Pera, deixa eu só achar aqui na nossa garagem, onde é que tá a barra de corte, cara? É a NHTX65, né? Ah, você tá com todas as permissões. Tá, e se a gente for aqui, ó, em cima desse cunizinho, mano... Nossa, 18.000, cara. Dá um enter aqui, ó. Não foi, ó. Então, de 15 pra 18, 3.000 e pouco, é que a gente ganha mais, cara. Então, eu tô com 140. Já vou até adquirir a primeira plataforma da colheitadeira nova, mano. Pera aí, vamos lá adquirir? Pera aí, deixa eu ver qual que é. Entra lá pra mostrar. Mostra aí, vamos lá. Ferramenta, mas você vai pegar a barra de corte normal. Não vai pegar as outras, não, né? Normalzinha. Não, é a própria dela, a original dela. É a Stream 900? É, a Draper Stream 900. Ah, eu já sei qual que é a minha você vai contar. É, a Fabinho, essa tá ligada, né? É uma Draper, então, é uma plataforma Draper, galera, de 9 metros. Cara, se for ver, vale muito a pena, porque é uma colheitadeira aí que a gente vai poder trabalhar com 9 metros. Vai ser um pouco maior. A da Dundice é 7.6. Então, e depois dessa já vem a das plataformas da Aco, né? Que já é as maiores do jogo. Então, essa é a mais top das MediPort, cara. A colheitadeira é a melhor que o jogo oferece da linha MediPort. Tá, mas você tá em barra de corte ou você tá na colheitadeira? Agora eu buguei. Agora eu entrei pra colheitadeira agora. Entra lá também. Vamos lá, agora me fala qual modelo que você pretende comprar aí, porque você vendeu a... A nossa, a TX, né? A meia-meia. Aham. Então, agora a gente vai comprar essa Rosteus Mesh aqui, galera. A RSM 161 ou 161, como vocês preferirem. Cara, eu optei pegar ela aqui, galera. Até vou explicar pra todo mundo aí, Fabinho. Vocês devem estar pensando... Fábio, por que vocês não compram class, a delícia de class? Galera, olha aqui o porquê que a gente não vai pegar class. A class tá oferecendo pra nós o Alex, um 8 e 900, e a Tucano, um 580. Galera, olha o preço do Tucano, um 348 mil. Meu Deus, tão ruim, velho. 310 mil, o máximo, o máximo, ó. Vamos botar aqui, ó. Com um pneu balão, mano, eu vou gastar 301 mil. Então, a gente vai gastar... Na class, você fala? É. Na class, a gente vai gastar 47 mil a mais. Pra ter 11... Vai ter 500 litros a mais no granelheiro. E ter a plataforma do mesmo tamanho da John Deere. Até pra quem tá duvidando, eu vou até mostrar isso aqui, pesadão. Barra de corte. Reparem bem. 9 metros a da... A da... Hostel Mesh. 7.6 da John Deere. E da Tucano, 7.7. É, verdade. Então, 7.7 pra 9 metros, cara, é... Tipo, é melhor você... Que nem eu falei pro Fabinho. É melhor a gente perder 500 litros e ter... Mais plataforma e colher mais do que... Entendeu? Do que... Não tem, ó. Lógica, né, mano? E outra, é uma coletadeira bem linda também, Fabinho. Ela é bonita, cara. Ela tem uns detalhes, ó. Meio que preto com branco. Daí tem um selinho de segurança todo amarelo, ó. Vermelhona, cara. Na verdade, isso aqui é coletadeira de colorado, mano. Mó triste, eu sou gremista, velho. Que sacanagem, Foch. Mas não, velho. Ah, Fabinho. Eu vou estar devendo 235 mil agora pro banco. Pelo empréstimo. Você fez empréstimo? E isso tá boa. É, tive que fazer empréstimo pra poder comprar, né? Até a gente poderia comprar Tucano se nós quisesse, cara. Mas não vale a pena porque... Que nem eu expliquei pra galera. É pouca coisa pra muito dinheiro, entendeu? Então... Não, é quem sabe futuramente, né? E olha lá ainda, galera. Talvez a gente pode colocar até mod, né, Foch? Ó, só uma coisa, cara. Quando você for comprar a coletadeira, coloca lá no mod pensager, lá o mod carona pra... Já? Pra users. Coloca pra... Pra colocar mais gente, tá ligado? Meta a ficha aí, já. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui em cima, no lado de fora. Será que tem como? Não tem como, né? Eu pegar e subir lá, tipo, na parte de trás dela, Foch? Não, não. Só na cabine. Só na cabine. Será? É, só na cabine. Mas não tem o mod que eu posso pegar e ficar fora dela? Ah, é. Ai, eu sou o Fabinho. Me segue lá no Instagram, vai. Por que que o meu personagem tá de lado, velho? É que ele fica de ladinho pra mim, né? Ah, não, velho. Ficou mó granola esse daí, velho. Ô, na moral, esse aqui mereceu um hashtag granola, rapaz. Olha aí, ó. Eu tô lá, ó. Com as mãozinhas assim, ó. Manda a volta de coletadeira. Cabelinho, né, tudo. E o Foch lá, com um chinho vermelho na mão. Oi. Olha lá. Quer que a pedra do fico, quer descer, descer. Você que sabe. Mas olha, olha que da hora. Essa coletadeira, a plataforma dela já vem com a carretinha, mano. Que nem a das outras coletadeiras. É, você vai acoplar na coletadeira. Se eu não me engano, você vai apertar o X, sei lá. Aí ele vai pegar e vai recolher. Isso daí é muito louco, mano. E, galera, ó. Uma coletadeira super boa, super da hora também. Barata, pelo jeito que eu vi, ela barata, mano. 300 mil pra uma coletadeira. Ó, ar-condicionado já. Que coisa de beleza aí, ó. Não vai passar calor. Que, ó, CD player, mano. Que não é que é escutar aquele tunico e tunoco. Tico e teco, ó. É só sucesso, velho. Tunico e tunoco. As ideias, jovinho. Até alto-falante. Ali em cima, focha. Pra tu guardar a tua chave. Valeu, ó. Lá da tua cabeça. Olha ali, ó. Lá da direita. Na cabeça, eu... O que mais ela tem aqui dentro? Olha a chave. Ó, lá da minha cabeça. Lá da minha cabeça. Ah, ali, 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 ali. Isso. Do verdade, ó. Ó, ali você guarda as brejas e lá as ferramentas, né? As ferramentas. É, ali é só um... Essa não é pra bater a coletadeira nova, né, Foch? Vai devagar um pouco, né? Não, não, não. Essa aqui tem pressão, cara. Liga, liga o Giroflex. Mãe. Fica mó bonito. O que a mãe do Foch tá fazendo lá? Fazendo barulho. Ela tá aparecendo no vídeo? Não, não, não. Ela não apareceu, mas tava fazendo barulho com a pinhela. Não escutou? Não. Ó, você grava com o Facecam, né, velho? Aham. Coloquei agora também, mano. Ô, mãe, vem cá. Agora também, ó. Oiê. Oiê. Ô, mãe, vem aqui, mãe. Ó, ela tá com vergonha, né? Aparece na Facecam, mas ali no meio dos vídeos ela aparece do nada, né? O ruim de gravar com o Facecam, velho, é que nós é feio que um... Parece um gato chupando manga, né? Quem acha que nós é feio, bota a hashtag sim. Quem acha que nós é feio, dá like. E quem acha que nós é bonito, é. A hashtag sim, não. É, vamos botar assim, Fabinho. Quem acha que nós é feio, comenta F. Quem acha que nós é bonito, comenta B. Nós vamos descobrir quem que nós é bonito não, Fabinho. O que que tu acha? Eu sei que nós tá lascado, velho. Por que que tu vai fazer uma votação dessa? Ô, mano, ó. Deixa, só desce um pouco da máquina aí, cara. Deixa eu te mostrar. Olha só que legal que ficou agora o nosso conjunto, mano. Essa Rostel Mesh e a John Deere, mano. Ficou muito legal. E, Faxi, vamos... Você já fez a comparação delas antes, né? Das duas. Aham, comparei as duas junto. Uma lá da outra. A Rostel Mesh, ela perde em cavalaria, mas ela ganha em plataforma e capacidade, cara. Ah, ela perde em cavalaria, mas ganha então na... A gente vai colher um pouco mais, digamos que assim. E o granelheiro dela, muda muito da John Deere? Eu não preste atenção quando você falou. 500 litros, cara, eu acho. Deixa eu confirmar aqui. Nossa, a menos ou a mais? A mais. A John Deere você é 10 mil e a Rostel Mesh 10.500 litros. Cara, vale muito mais a pena a Rostel Mesh, mano. Então, mano. E outra, ela descarrega bem mais rápido que a John Deere, cara. Pra quem não sabe agora, eu pego e faço o seguinte. Quando tem ideia, pra ver se vai dar certo mesmo, eu tenho o mesmo save, só que separado em off. Eu vou lá, pego a máquina, vejo se eu vou ter saldo ou não. Eu testo a máquina pra gente não fazer cagada, né? Que a gente comprar assim, testar o bagulho e acabar se lascando. E só mudando um pouquinho de assunto, cara. Ontem eu já coloquei aqui o trigo pras galinhas, cara. Você pode ver que elas estão bem alimentadinhas. E velho, já deu muito ovo aqui também. A gente pode recolher e vender isso. Tem ovo, tem ovo pra caramba, hein? Tem, tem ovo pra caramba. Vamos fazer o seguinte, eu vou... Hoje eu vou engatar o... O New Holland na calcareadeira. Tá. Que nós temos que fertilizar esse aqui, bugou até. Eu ia pra mim fazer o quê? Pra mim pegar o puma aqui? Pra mim fazer alguma coisa? É, pô, que quiser pegar o puma aí, porque não vamos fertilizar nada. Vamos usar aquele fertilizadorzinho pequeno. E aí a calcareadeira é uma grande, tá ligado? Vai render mais. Beleza, mano. Vamos lá. Vamos embora. Só focha, onde é que tá... Tá ali na frente. A branquinha, né? Do lado da Rostel Mesh lá. O Fosso sempre vai com as coisas mais grandes, véi. Oi? Ô, Fabinho. O quê? Qual que você vai querer usar? Vai querer Rostel Mesh ou Jungear? Ah, véi, tanto faz. Eu sei que a Jungear... Eu inaugurei quando a gente comprou ela, né? Hum, não sei não. Acho que a Jungear vai ficar com o Fabinho e a Rostel Mesh pra mim, cara. Não, podemos... Não, vamos fazer assim, ó. Você inaugura a Rostel Mesh, porque eu inaugurei a Jungear, mano. Pode ser? Beleza, beleza. Aí, assim, a gente pode... Tipo, diversificar uma vez com a Jungear, uma vez com a Jungear, uma vez com a Rostel Mesh, com cada um, tá ligado? Então você pode fazer uma rachinha, pô. O que é mais rápido, tá ligado? Ó, o meu tem fertilizante dentro. Você vai entregar fertilizante mesmo? Aham, e aí, Fabinho. Oi. Na racha da Natacha. Racha do quê? Não lembro da música? Não sei se é Miss Lando quem que é, a racha da Natacha. Racha da Natacha? Não entendeu ainda, homem? Eu não, eu nunca escutei essas coisas. Eu sou católico, fi. No teu pensamento, bem devagarinho. Bem devagarinho no teu pensamento. Hã. Repete. Pensa aí, racha. Racha. Dá. Dá. Agora junta os dois. Rachada? É. O que é que tem? Hã? Na vaia mesmo. É um granola, velho. Ô, Fausto, vai pra igreja, velho. O Fabinho tá mais lento que não sei o quê, mano. Ô, piá, piá, piá. Eu tô feliz hoje, mano. Tô feliz. Sabe por quê? Domingo eu vou pra igreja, mano. Ah, não. Para, Fabinho. Você é mais caco que eu. Não, eu vou aí. Tô falando sério, mano. Eu vou aí, mano. Ah, não, Fabinho. Ah, não, cara. Você é mais caco que eu. O Fabinho faz uns 15 anos que não vai na igreja. O Fabinho faz uns 15 anos que não vai na igreja de Valdeu, né, que eu vou todo domingo. Não, mas eu vou aí, eu vou aí. Você acha que eu... Não, né, tem que ir, velho. Tá louco. É? Vamos lá, galera. Esse jantan que nós compramos nos últimos vídeos aí. E, velho, a gente imitou no plantio, mano. Que foi uma delícia, hein, Foch. Que jantan que era? Baldan Fertilizer, né, meu Deus. Jantan que eu tô com a cabeça na bazuca, velho. Meu Deus do céu. Na... Na baldan, cara. Caralho, eu tô pensando na bazuca, velho. Eu tô em Narnia de novo, mano. E o rádio ligado, a cabeça voando. Ah, vai falando em rádio. Uma coisa massa que tem aqui no Farm 19 é rádio. Mas eu fico triste que não dá pra usar, mano. Tipo, lógico, pode usar, mas no YouTube não, né? É, da Diretoral. Ah, tem um rádio que eu escuto muito. Até parei de escutar no Farm pra escutar direto, cara. Que é o Simulator Rádio, galera. Só vocês pesquisarem lá. Simulator Rádio. Cara, é muito da hora. Eu tô escutando direto, Fabinho. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode baixar a música sem direito autoral e colocar na pasta do jogo, Foch. Já era, Fih. É, também. Só que não vai ter meia lógica. Eu acho que vai ficar meio chato, Fabinho, nós gravar com música, mano. Mas você pode cantar junto, velho. Imagina que massa. É porque nem música não botei mais na edição, porque fica aquele negócio meio... Tá ligado? Por causa que o YouTube tá mudando pra caramba, velho. Até a galera percebeu já, né? Que nós mudamos o estilo de gravação, mudamos tudo. Não podemos mais falar aquela palavra feia. Agora tem que falar bumbum. Não podemos mais falar... Não pode falar pumbum. É, vocês entenderam, né? Polícia. Polícia. É, o que o Foch escapou no vídeo, acho que eu... Que vídeo que foi, mano? 30, 31, alguma coisa assim. Foi o episódio 30, Foch. Acho que quando ele tava transportando lasca de madeira. Eu tava puxando com a nossa fardona, lembra? Aham. É, galera. Eu não sei se vocês perceberam um milagre que aconteceu. Eu acho que é por isso que o Fabinho vai pra igreja, cara. Mas a caminha dele tá bem arrumadinha, cara. Pode olhar na facecam. Ah, é verdade. Eu falei, não. Hoje que eu tô... Tipo, como eu tô voltando a gravar com a câmera, né? A galera fala, ah, o Foch tá gravando com a Bicam, Crazy. Grava também. Isso aqui eu sou tímido. Eu não colocava, tá ligado? Ah, coisa de tímido. Vai se lascar, pô. Aí agora eu voltei a gravar com a Bicam, mano. Espero que esteja gravando, né? Tímido. Manda foto com o Malaquias, pô. Malaquias. Aí eu coloquei o lençol branco em homenagem a Páscoa. Sabe o que é Páscoa? Pera aí. Ô, Fabinho. Deus me perdoe, cara. Mas eu tava na missa domingo, cara. Poxa, daí o cara foi ler o... Não sei se foi o padre que ele tava lendo. Sabe aquelas leituras? Eu sou católico, galera. Então... Eu também. A igreja católica faz aquelas leituras, né? Leitura orante. É. E o Fabinho do céu, cara. Na hora que ele falou, mano, eu me vejo na cabeça reta o vídeo, mano. Não me diga que ele falou Malaquias. Capítulo... Por causa que na Bíblia tem o tal do Malaquias, velho. Capítulo não sei o quê de Evangelho de São Malaquias. Sabia que era isso, velho. Sabia, sabia, sabia. Eu não sabia que tinha Malaquias na Bíblia, caralho. Ô, Manoel, é o Malaquias de Tico, não, velho. É outro, pô. É o nome. Então, mano, o que que vem na tua cabeça, cara, na hora? Tá ligado? Opa. Bateu. Bateu. Foi mal, facinho. Vai, vai na frente, vai na frente aí pra mim pegar o tamanho. Ah, não, Fabinho. Eu pensei na hora, vixe, cara, até na missa agora, mano. Lembrou do Fabinho na missa, velho. Aê, beleza. Opa, tem arvorezinha aqui, foda-se. Pega o resto aí que eu vou voltar pra cima já. Aham. Ô, Fabinho, vamos fazer o seguinte. Galera, pra não ficar vídeo repetitivo, a gente vai fertilizar um pouco mais aí. Só tem esse campo aqui nessa fertilizando, esse de baixo e aquele novo lá em cima pra gente fertilizar. Como a gente tá em dois, é rapidinho. Então, galera, nem que o vídeo dê uns 20 minutinhos aí. E vamos fertilizar o mínimo esse aqui, o de baixo. E nem que o de cima a gente desenhofe pra no próximo vídeo já começar a colher, mano. Só pera aí, Foch. Só deixar uma coisa avisada. Muitas perguntam, por que que quando a gente vai fertilizar ou pulverizar a gente deixa toda a câmera virada pra cima? É que, galera, como o farm tem um gráficozinho que quase tudo é escuro, a gente pega e levanta aqui a câmera pra poder ver a demarcação onde foi fertilizado, cara. Fica muito mais fácil, né, Foch? É, porque assim, vocês falam, poxa, Foch, por que você não fertiliza antes de crescer? É porque, galera, tem um estágio de fertilizamento que você tem que fertilizar. Quando você planta, você já planta com fertilizante. Aí você passa o tempo, a planta cresce, você... O primeiro estágio, o ideal é o primeiro estágio você já fertilizar porque você enxerga melhor. Então, né? Ah, e, mano, a galera, eu tô vendo que tem bastante gente perguntando, sei que não tem nada a ver aqui com o vídeo aqui, Foch. Mas, cara, tem todo dia a galera pedindo o que que tá acontecendo, que tem gente que tá perdendo o canal no YouTube, não sei o quê, cadê os vídeos do Murilo e papapá. Ah, é bom avisar, cara, bom avisar. Galera, o canal do Murilo foi hackeado, mano. Até fica a dica, galera. Se vocês receberem um e-mail de parceria, quem tem canal no YouTube aí, e for um gringo, mano, não clica em cima do link que os caras tá pegando e hackeando o canal, velho. É sério, mano. Fica de olho nisso daí, que é muito importante. Não só pra quem... Até pra quem tá começando agora, né, Foch? Talvez recebe essa proposta aí, né? Cara, eu vou falar bem a verdade, galera, ó. Isso aí é ilusão. É ilusão. Porque eu já fui atrás de parceria com a... 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 A Vermídia. Eu fui atrás da Vermídia. Fui atrás do Farm também, da empresa do Farm. Cara, com menos de 15 mil inscritos, você não consegue parceria com ninguém. Não, eu agora mudou. Mudou tudo na zegra, cara. Mudou tudo, tudo, tudo. Fica a dica, cara. E, velho, falando sobre parceria, galera. Ah, tem uma notícia boa agora, Foch. Uma boa, cara, que a galera tá perguntando muito. Farm em 20, galera. Eu já recebi o pré-requisito aqui da Giants pra ter permissão pra gravar pra vocês aqui o Farm em 20. E eu vou trazer pra vocês, possivelmente, no dia 26 de novembro, tá? Já tenho toda a permissãozinha. Já tá tudo encaminhado. E vamos ver. Vocês vão te mandar a preview? A preview, exato. Já mandei o e-mail lá pra registrar. Tá, mas pra celular ou pra computador? Pra celular. Possivelmente, cara, pra mim gravar eu vou ter que usar emulador, tá ligado? Eu não sei, né, qual que eu vou usar. Eu já perguntei, Foch, se ela tá disponível na... Na Microsoft Store, igual tá nas versões anteriores. Diz o cara lá da Giants que não. Ah, então lascou. Eles vão ter que usar emulador, velho. Eles vão ter que usar emulador, cara. Mas eu vou trazer o Farm em 20 sim, porque é muito pedido. Aí, Foch. Mais dois. Foch, é, também. É assim, Foch? Por enquanto, como que você ainda não tem lá a parceria com a Giants, eu não sei se eu vou conseguir liberação pro seu canal por causa do embargo, né? Mas eu quero te convidar pra fazer uma coisa, Foch. Pra gente já entrar no ritmo do Farm em 20. Eu ia pedir pra você, quando eu lançar, cara, você entrar pelo NDS, que é o meu PC, e a gente fazer o lançamento do Farm em 20 junto, mano. Cara, experimenta falar com os caras da Giants lá, se eles liberarem lá é melhor, mano. Sim, sim. Porque a gente grava um, tá ligado? É que assim, Foch. Você gravar, beleza. Mas o problema é a questão do embargo. Se os caras da Giants lá não pegar e liberar teu canal, tu pode, tipo, postar o vídeo e os caras te dar strike, tá ligado? Então eu vou tentar pedir pra eles, com certeza. Eu vou mandar um e-mail lá pra eles, ou se você é um parceiro. É, tenta falar lá, fala com o seu parceiro e tal, e se você quiser fazer parceria comigo também. Na verdade não tem como ainda, porque não dei nem 15 mil, mas vai que eles abrem uma vaguinha, tá ligado? E quem tá ansioso aí pelo Farm em 20 e vai entrar aqui no canal pra assistir, lá pelo dia 27 de novembro, agora final do mês, ou dia 26, não sei. Eu vou tá gravando essa gameplay, então possivelmente os episódios dessa série vai sair depois pra gente fazer o lançamento lá, né, Foch? Quando, tipo, saiu o Farm em 20, nós vamos parar porque é uma série, vamos trazer umas gameplays do Farm em 20 e depois a série vai continuar. Essa série aqui, né? Viu, Fabinho? Oi. A gente tem um monte de vídeo adiantado, não vai ser depois do dia 26 esse vídeo, né? Não, não, mas, então, por isso que eu digo, Foch, quando eu lançar, eu vou primeiro lançar o Farm em 20 e depois a série, entendeu? Por causa que vai ser a questão do embargo lá. Então só pra galera ficar ciente. Então galera, já ativa o sininho aí pra vocês ficarem cientes de quando vai ter. Eu vou falar essa semana com os caras da Giants pro Foch fazer esse lançamento junto comigo. Porque como que não vai ter o multiplayer, a gente vai tentar desenvolver as nossas fazendas juntos, igual a gente tá fazendo aqui, porém no modo single player, né, Foch? É, tenta fazer quase a mesma coisa cada um, né? Quase a mesma coisa. Pra quê? Pra gente conseguir evoluir, ter uma ideia legal e meter o louco, tá ligado? E cara, vai ser um Farm em 19 no celular, praticamente. Farm em 19 no celular. Pra quem tá querendo ver, né, galera? Porque o gráfico tá da hora, as máquinas tão bem parecidas, mano. Nossa, velho, tá lindo. E bem chamativa, eu acho que tá bem da hora, cara. Eu curti muito essa versão do game. Galera do Xiaomi vira, cara. Galerinha do Xiaomi vira. Eu tava até pensando em comprar um Xiaomi pra jogar essa bagaça. Eu tenho um Moto G6 Plus, vai rodar de boa, cara. Mas tá pensando em comprar um Xiaomi, mano. Eu sei que pelo iPhone, Foch, dá pra ligar um microcabo USB e ligar na placa de captura. Tipo, um HDMI, tá ligado? Um adaptador HDMI, pra gravar a tela do celular. Cara, eu vou ver se eu não consigo achar um negócio desse. Tipo, eu tenho placa de captura, tá ligado? Se isso funcionar, mano... Eu tenho o Motorola One. Ele é Android. Não sei, eu acho que vai rodar o jogo, possivelmente. Se isso funcionar, eu vou jogar pelo celular e vou gravar pela placa de captura, mano. Não precisa usar emulador, tá ligado? Não, mas nem é Android. Não, não... Ah, iOS, tá ligado? Não, meu Android. Mas eu quero ver se o Android também vai capturar. Porque eu sei que o iOS dá pra ligar na placa de captura. Porque eu vi que o Lipão Gamer grava assim. Até vai dar um salve aí pro Lipão, mano. Eu vi que ele grava assim, tá ligado? Aham. Eu não sei se isso vai funcionar. Então, deve tentar. Tipo, eu já me lasquei, cara. Porque eu não tenho que falar com captura. Então, galera, eu vou até pedir desculpa. Porque eu esperava... Se eu entrasse na Microsoft Store, galera, que tem o jogo, já vai entrar. A gente vai conseguir jogar pelo PC. Vai ficar uma qualidade muito boa. Assim, a gente usar o emulador BlueStacks, cara, fica uma nhaca a qualidade. Não fica da hora, né? Tipo, ele usa muito o processador do PC, cara. E a placa de vídeo força pra caramba, vai. Você não tem noção. É o emulador que eles falam... Ah, ele é leve. Leve é o caramba, velho. O bagulho é muito pesado, velho. Leve meus bagulhos. As bolita. Quem não lembra das bolita, velho? Ah, e galera. Vamos fazer a série do Farm 20. E depois... Eu não sei. The Forge também? Forge. A galera tá pedindo demais essa bagaça, velho. Cara, eu acho que... Fabinho, vamos fazer o seguinte. Vamos postar uns videozinhos de Farm 20. Vamos ver se a galera vai apoiar. Porque se elas não apoiarem, não vale a pena a gente fazer a série. Tá ligado? Porque nós... Ó, galera. Fique bem ciente que essa série que nós estamos fazendo não vamos parar. Vamos parar depois de fazer tudo. Nem que seja 200, 300 FPS. Mesmo se a gente lançar o episódio do Farm 20, essa daqui vai continuar, né, Forge? Aprende a gente tá na descrição. Minha FPS. Só, galera. Forge, uma coisa que eu vou tá mudando aqui no canal... Eu não sei se eu vou colocar o nome do episódio no vídeo, galera. Por causa que o YouTube tá passando por várias mudanças. Mas eu vou tá deixando o vídeo sempre na playlist. Então, pra acompanhar, é clicar no link, tá ligado? Tipo, vamos ver o que vai dar aí. Eu tô deixando, por enquanto. Eu também, por enquanto. Não tá dando problema nenhum. Sim. Vamos ver como vai dar, né, galera? Mas se a galera ver essa mudança, é só acessar a playlist do canal e assistir que vocês não vão perder nenhum vídeo, tá? E, Forge, deu 22 minutos de vídeo. Eu agradeço a todo mundo que assistiu até o final. Cara, hoje só informação louca pra vocês. Então, a gente comprou a nossa nova coletadeira. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. Já solta do like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aí. Belezinha? Aqui tem vídeo novo pra vocês todo dia. E agora, com o Facebook, né, Faustão? É, Fabinho, qual a hashtag pra quem assistiu tá aqui o vídeo, mano? Cara, hashtag, nossa. Ó, tá aparecendo o Krone aqui dentro do meu trator. Vai ser hashtag Krone. Igual tá aqui, ó. K-R-O-N-E. Entendeu? Krone. Só pra não saber que assistiu tá no final. Quero saber. Ah, até deixa eu guardar meu negócio aqui, meu explorador. Aí, que massa. Pô, eu acho que ficou. Eu acho que ficou mais da hora com o NewHod na coletadeira do que o Kaze, mano. Ficou mais massa, cara. Também achei, mano. E, mano, será que essa série não vai colocar o Jack e o Mercedon, Faust? Vamos ver, mano. Vamos ver. Não coloca, mano. Tô louco, fi. Galera, obrigadão a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu, família CoisaGamer, FaustGamer. Tamo junto. Pau na máquina aí. Tchau, obrigado. Falou, Faustão. Valeu. Fui. Ah, xaxei. Valeu.